Dom de Amar Fico brincando na areia, na cama de águas marinhas Se tem calmaria no mar, eu me deleito Por conchas e corais, e abraço estreito Aos beijos do sol Na ressaca eu espreito, espero acender o farol Dom de Amar Fico amor é um mar, sou seu marinheiro Dom de Amar Fico amor é um mar, sou seu marinheiro Ainda ontem relampiou, na boca do mato Eu manguezal clareou, eu manguezal clareou A minha dor no retrato Sai da roda invejosa, seu melaço não me engana Aprendi chula flortada no banguei, cortando cana Sapo tem um olho grande, mas ele vive na lama Dom de Amar, seu amor é um mar, sou seu marinheiro Dom de Amar, seu amor é um mar, sou seu marinheiro Em noite de lua cheia, as ondas do mar são minhas Eu fico brincando na areia, na cama de águas marinhas Se tem calmaria no mar, eu me deleito Por conchas e corais e abraço estreito Aos beijos do sol Na ressaca eu espreito, espero acender o farol Dom de Amar, seu amor é um mar, sou seu marinheiro Ainda ontem relampiou, na boca do mato Eu manguezal clareou, eu manguezal clareou A minha dor no retrato Sai da roda invejosa, seu melaço não me engana Aprendi chula flortada no banguei, cortando cana Sapo tem um olho grande, mas ele vive na lama Dom de Amar, seu amor é um mar, sou seu marinheiro Dom de Amar, seu amor é um mar, sou seu marinheiro